Olha só essas aspas. Abre aspas, tá? Não sou ex-coach expedicionária fracassada nem estelionatária. Fecha aspas isso. Quem está dizendo é a Tabata Amaral, que deu uma resposta ao ex-coach Pablo Marçal. A disputa pela Prefeitura de São Paulo mostra que vai ser uma das mais difíceis do país. Mas quiseram que fosse pela qualificação do debate. Nesse caso, estamos vendo aí que pode ser pela falta do debate. Não é mesmo? Se tem treta, se tem treta, a gente traz aqui pra discutir. Eu vou chamar na tela a Day Oliveira. Day, porque a Tabata também foi forte ali nas aspas dela ali, hein? É, não tem uma pergunta, não tem aquela reação. Na cara não, tá no Instagram melhor. Ah, eu não tenho, não tenho, não tenho. Infelizmente. Então, né? Porque a Tabata foi na jugular. Talvez o Marçal pode ter ficado desse jeito aqui, ó, quando ele viu essa mensagem. Ele tá passando mal. Passando mal. Então, né, aí tem algumas questões que a gente realmente precisa falar sobre o Marçal. O Marçal ele vai fazer de tudo nessa campanha pra conseguir visibilidade. Eu não sei até que ponto ele vai elevar a candidatura dele, até que ponto ele acha que ele tem alguma possibilidade. Mas tem algumas questões que são interessantes pra gente analisar politicamente essa estratégia de campanha aí de visibilidade do Pablo Marçal. Já falei que eu tô acompanhando as redes dele justamente porque tem muita coisa que é na linha do coach, que você não via sendo aplicado pra um perfil político. Então, principalmente questões como esse vídeo que ele acabou de fazer, né, que foi um vídeo que ele criticou, a todos os candidatos, inclusive, não só a Tabata, mas a Tabata respondeu desta forma. Ele vem fazendo um tipo de jogada ali que ele também ganha visibilidade, mesmo quando ele é atacado e criticado. Então, pra ele tá tudo certo. Mas ao mesmo tempo, né, a gente vai ter um problema aí grande, que é a gente ter uma qualidade de debate estilo candidato padre, né? A gente vai ter uma qualidade de debate baixíssima. E aí é um outro problema que a gente pode ter com o passar do tempo, né? Mas, inicialmente, e a Tabata Amaral, ela se coloca, né, num momento de debater e rebater as falas dele de uma forma muito incisiva, e ela questionou diretamente um dos pontos que o Marçal falou dela é ela não estaria apta para a prefeitura de Salvador porque ela não seria casada. Mas ele até fala do namorado dela, assim, tá, é complicadíssimo esse plano Marçal, né? Vamos assistir o vídeo, porque no vídeo, a resposta da Tabata, a gente não precisa assistir Marçal todo, não se preocupem, mas no vídeo, a resposta da Tabata, ela coloca lá o trechinho do vídeo do Marçal, que ele já fala sobre... Ontem, esse cidadão publicou um vídeo dizendo que eu não posso ser prefeita de São Paulo porque eu não sou casada. Coloquei solteira aqui, mas ela tem um bom garoto que ela namora, mas não sabe o problema de um casamento, não sabe o problema do que é ter filho, e ela não dá conta de cuidar dessa cidade como você imagina. A gente que é mulher tá sempre devendo, né? Ou é jovem, ou é velha, ou tem filho demais, ou nunca teve filho. Mas o que interessa mesmo pra São Paulo são outras coisas que eu nunca fiz. Eu nunca fui condenada por fazer parte de uma quadrilha de roubo de banco. Nunca gastei tempo e dinheiro do corpo de bombeiros com a minha irresponsabilidade. Eu nunca fiz um funcionário correr até a morte por parada cardíaca e uma brincadeira sem sentido. Eu não sou ex-coach messiânica, expedicionária fracassada, nem estelionatária. Em vez da minha vida familiar, vamos falar do que interessa pra vida da sua família. Esse cidadão nunca fez nada pela educação. Nunca botou um real na saúde pública de São Paulo. Se bobear, nem acredito em mudanças climáticas. Não tem experiência nenhuma, nunca ocupou um cargo público. Bora trabalhar, que São Paulo e eu não temos tempo a perder. Mandou ver, ablou, ablou. Você sabe que foi muito feio isso? Foi muito feio. Calem a boca que tem uma mulher falando. Ablou. Né. Tem uns questionamentos com a Tabata Amaral, temos vários questionamentos. Principalmente, e aí é muito importante que a gente fale, que a Tabata está desalinhada politicamente com os ideais da maioria, na verdade, de quem está à margem da sociedade. Então, é muito bonito o discurso de ser a favor da educação e votar contra os trabalhadores, por exemplo, a favor de uma reforma da Previdência, que vai fazer com que o próprio professor trabalhe até a morte, trabalhe muito mais. Enfim, a Tabata Amaral, ela tem algumas questões ali, dúvidas e complexas, mas a resposta para mim, ao Marçal, foi fantástica. Até porque ela traz algumas questões, né, quando ela chama o Marçal de ex-coach, é justamente porque ele foi, nesse momento, questionado, né, por uma confederação mundial, desculpa, internacional de coaches, que disse que, olha, o que ele faz, ele não é coach, tá? O que ele faz é errado, ele faz outra coisa, coach é uma outra linha. Então, a entidade internacional dos coaches já disse que o que o Paulo Marçal aí faz é inapropriado, que é extremamente absurdo, né? Então, ele já perdeu esse título aí de coach, por mais que ele ainda se autodenomine, mas ele é questionado agora por entidades, e a entidade, inclusive, né, que é... Eita, travei, desculpe. A entidade, né, a ICF, a associação, ela, inclusive, diz, né, que o uso inapropriado do termo coach prejudica fortemente toda a categoria de profissionais sérios que atuam na área, né, que reforça a banalização inapropriada do termo. Olha só que ponta, que nível o Marçal chegou, né, nem mais o termo coach, ele pode utilizar, e ele vem ganhando uma certa visibilidade ainda maior agora, porque ele se lançou a política, então, ele está mais, vamos dizer assim, que ele vai ter uma projeção um pouco diferente do público que ele já atingia anteriormente. Mas ela também traz umas outras questões, né, que são denúncias e investigações que estão ali na linha do, por trás do próprio Marçal, e apontou também em outro momento, ela diz, né, que a fala é machista, etc e tal, porque é isso. Quando você não tem exatamente nada para falar, você começa a, e é muito a linha do bolsonarismo fazer isso, né, sair atacando aleatoriamente as pessoas para você conseguir uma visibilidade, né, e uma das investigações do Pablo Marçal realmente é sobre ali uma uma possível, uma possível utilização correta ali de dinheiro, como ela fala, olha, eu não sou estelionatária, que está dizendo isso, é a tábua camaral, tá, mas eu acho que o Marçal não deve ter gostado muito na resposta não, viu, o Marçal, ele deve ter, poxa, deveria não ter ido por esse caminho naquele momento, né, porque por mais que ele ganhe visibilidade, ele perde também credibilidade política quando ele vai para esses debates. Mas aí eu volto a dizer que eu não faço ideia se ele vai levar essa candidatura até o final ou se ele realmente está ali como aquela pessoa ali que, né, que faz uma firula e alcança um certo público para depois estar ao lado de um outro candidato e aí transferir os votos, né, para esse outro candidato. Então, o Marçal, ele está fazendo muito nessa linha, como esse ator político. E que pena para São Paulo, né, a gente já falou aqui, já comentou que São Paulo tem um histórico complicado, né, São Paulo, São Paulo elegeu, né, muita gente complicada. Então, é um momento que a gente deveria estar avançando nos debates e realmente pode ter um retrocesso muito grande tendo uma pessoa como essa ganhando visibilidade e projeção nacionalmente, né, primeiro vai ser assim na na prefeitura, mas no estado, mas também nacionalmente, fazendo uma coisa que ele não fazia, que é se meter diretamente na vida das pessoas. E aí ele pode ter um poder político para fazer isso, porque é tudo bem ele fazer no Instagram dele, vai lá quem quer, vai na mentoria dele quem quer, faz a mentoria dele quem quer, assiste a palestra dele quem quer. E aí eu acho, né, tudo bem desde que ninguém morra também, tem isso, né, mas quando ele vai para uma outra esfera, que é a esfera pública, é totalmente diferente. Então, muita gente pode sofrer por causa de pessoas como, né, que não tem qualificação nenhuma para a política, e a gente viu isso com Dória, né, que queria dar ração para crianças, porque era uma forma de baratear ali o custo da alimentação nas escolas, que é péssimo. Eu espero realmente que São Paulo tenha juízo, juízo em São Paulo. Pois é, Day, uma coisa que você trouxe no início dessa notícia, inclusive no texto que eu trago para vocês, boa parte do texto, quem traz é a Day, que é triste, é triste realmente o debate público ir para esse nível. A gente já viu isso, obviamente, em outras eleições, mas aí vem um ex-coach com um papinho bosta desse, desculpa o termo, pessoal, mas é isso mesmo, é um papinho bosta, falando que ela não pode ser prefeita de São Paulo, porque ela não é casada, não tem filhos, papinho machista do caramba, né, que, infelizmente, inunda esse debate público, porque ele percebeu, né, ao que parece ele percebeu que Ricardo Nunes não vai por esse caminho, não vai por um caminho extremo no debate público, extremo e ridículo, né, do debate público, como iria um Bolsonaro da vida, que fala que mulher é uma fraquejada, né, que nasce de uma fraquejada. Então ele se coloca como esse personagem, né. Agora, a Tabata Amaral, por N diferenças que a gente pode ter dela, com ela, ela é uma pessoa estudada, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que tem cargo público já há algum tempo, que entende como que funciona a gestão pública, é uma pessoa que não tem nenhuma investigação atrás dela, né, uma pessoa ficha limpa, uma pessoa que representa milhares de pessoas. Então quem é esse cara pra falar esse tipo de coisa dela, sabe? Eu fico bolado porque os caras inundam o debate público com esse tipo de argumentinho bosta, sabe? Enfim, torcer pra que o paulistano não faça a pior escolha possível, na minha visão, tá? A minha opinião, nesse pleito de São Paulo. Vamos ver, vamos ver. A gente vai continuar acompanhando o debate em São Paulo. Vamos ver, inclusive, os debates frente a frente, né? Vamos ver como é que vão ser. Vai ser curioso. Ai, eu tô com medo disso. Eu tô imaginando o candidato padre, eu já só consigo pensar nessas coisas, sabe? Vai ser nessa linha. Ah, só um detalhe, tá? Quando você pergunta assim, Quem é Pabllo Massal para, né, debater com uma tábata? Pabllo Massal tá com a condenação de 2010 lá, né, de estar envolvido num desvio de dinheiro com o banco. Por isso, né, hoje tá leonato. O crime que ele foi condenado e prescreveu, então ele não cumpriu. Mas é por isso que a tábata fala, tá? Então, assim, quem é Pabllo Massal? Ele, a defesa do Pabllo Massal nega até hoje que ele tivesse conhecimento, mas ele foi condenado. Vale só a gente lembrar isso. Pabllo Massal, olha. Pesquisa que é Pabllo Massal. Vamos lá, gente. Exatamente. Não fiquem só nesses vídeos de TikTok, não. Clube do Fim. Vamos dar uma aliviada no clima. Vamos para o Clube do Fim. O Clube do Fim é o nosso clube de membros. E você pode fazer parte por uma colaboração simbólica aqui no Meteoro. Você vai receber conteúdos exclusivos antecipados. Tem conteúdo que sai antes lá e depois para o público em geral. Também vai poder conversar com a nossa equipe. E ainda tem uma curadoria de conteúdo que a gente coloca lá no nosso grupo para a gente comentar, debater. Conteúdo legal, diferente, engraçado, fofo, impactante. Hoje eu trouxe para a gente aqui, Dai, uma arte muito curiosa, que é a arte com sombras. Olha só esse vídeo. Eu vou deixar esse vídeo sem som, porque ele tem uma musiquinha. Mas a gente pode ir reagindo em cima dele. Então tem uma moça que faz uma performance, que é essa daqui. E esse rapaz trabalha junto na performance com sombras. Olha só. Então a sombra que está fazendo é ele aqui. E ela faz a performance junto numa sincronia fantástica. Olha isso. É muito ensaio, né? Ah, eu estava pensando nisso. Tempo de ensaio para conseguir fazer uma performance dessa linda. Muito legal, muito legal. Eu pagaria para ver uma performance dessa. Muito bem, Dai. Te agradeço pela participação. Te agradeço por ter ficado com a gente também no Clube do Fim. Eu te agradeço. Obrigada. Muito bem. E para você que ficou até agora, não vai embora ainda. Calma, calma. Deixa eu te fazer um convite. Olha só. TV Cringe é o novo canal do Meteoro, sim. Você já está inscrito? Não? Então vai lá. Arroba TV Cringe Brasil. A gente tem vídeo ensaios. A gente tem conteúdos mais aprofundados. Tem conteúdo sobre arte, sobre filosofia, história, cultura, cultura pop. A gente tem muita coisa legal. É um formato novo, mas assim, se conecta muito com o início, as origens do meteoro, em que a gente falava muito sobre esses assuntos, de uma forma bem aprofundada. Então a gente está fazendo esse trabalho muito legal. Então eu te convido para fazer parte lá da TV Cringe. É muito fácil. Só vira aqui, ó. Subscribe. No caso, eu já estou inscrito, claro, né? Mas se inscreve aqui, ativa o sininho e você vai receber os novos conteúdos. Então já tem conteúdo lá. Está saindo conteúdo novo direto. Às vezes eu chego aqui no estúdio, está a doutora Ana gravando aqui, está o Álvaro gravando. Tem muita coisa chegando. Então se inscreve se você quiser, tá bom? Grande abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho